Quase três em cada quatro jornalistas mulheres afirmam terem sido alvo de ataques online que se estenderam à vida real em 20% dos casos. É o que revela um estudo mundial da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, divulgado nesta sexta-feira. A Unesco relata que a violência online contra mulheres jornalistas oscila entre ataques em grande escala ou ameaças extremas em um dado momento e agressões constantes de um nível inferior nas redes sociais. O vasto estudo cobriu 901 jornalistas de 125 países e consistiu em entrevistas e estudos de caso por país e análise de mais de 2,5 milhões de mensagens de Facebook e Twitter. Saorla Mekabe, principal conselheira para o desenvolvimento da comunicação, informação e mídia da Unesco, detalha que a misoginia se soma a outras formas de discriminação. As jornalistas negras, lésbicas ou de determinadas religiões sofrem muito mais. Enquanto 64% das jornalistas brancas declaram ter sofrido ataques online, essa taxa dispara para 81% entre as profissionais negras. No caso das heterossexuais, o percentual é de 72% contra 88% entre as homossexuais. E a ciberviolência se estende à vida real. 20% das jornalistas entrevistadas afirmam terem sofrido agressões, insultos e assédio relacionados aos ataques cibernéticos. No caso das mulheres árabes, o percentual chega a 53%. Além disso, 26% das entrevistadas afirmam que esta violência afeta a sua saúde mental e 30% mencionam o risco de autocensura nas redes sociais.